Não existe nada, mas é o que eu posso fazer Para esse prazer da excelência Mas pra saber a vida fez Nossas formas diferentes Mas a vida segue em frente E é Deus pra me acostumar Com qualquer outro perfume Não podemos ser revelante Alguém sabe a luz que é a luz Que é a vez que eu canso a luz Quando eu canso a luz Só que eu errei pra começar de novo Quanto tempo a luz tá acesa Vai ser que nunca aconteceu De repente a luz se apara A luz se apara Tanto tempo os teus filhos Aproveite para ver mais Não quis caro se alisar Só que é só uma certeza É só ter que ficar princesa Não é faz a doce amada Meu castelo colorido O meu fundo é de suído Não pode insistir na minha vida O que eu posso fazer Não é o que eu posso fazer Não é o que eu posso fazer O abenço é que sim Mas tá só briga, a minha fé Não é o que eu posso fazer Mas a vida se segue em frente Deixa Deus pra me subir Não é o que eu posso fazer Não é o que eu posso banhe Não é o que eu posso fazer Não é o que eu posso fazer É a luz que eu posso fazer Quando eu gosto do Jaco E ide jogue r birro Que é uma luz queいる Bate palma que gostou, gente!